Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Big Games falando hoje, tá dizendo pra vocês mais um vídeo, uma novidade chegando, um jogo super nostálgico Tá aí pra ser um dos melhores jogos de RPG da história, não tô de brincadeira, que é o grande Taze clássico Ele vai voltar, tá? A GOG anunciou aqui na Steam, tá? Eu vou deixar na descrição pra quem quiser ver mais detalhadamente Eu estou aqui na Steam e esse jogo vai ser lançado dia 8, tá? De julho, tá? Esse mês que vai entrar agora, julho Então assim, tem o lado bom e o lado ruim Lembrando, se você é um novo canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia Segue na Twitch, quando esse jogo for lançado eu vou trazer bastante conteúdo do game, então ativa o sininho para você não perder nada Então assim, é ótimo ver isso, tá? É ótimo Vou jogar com certeza, foi um jogo que marcou muita gente, principalmente das crianças, dos pré-adolescentes e tal Eu joguei muito na minha pré-adolescência, na adolescência, foi um jogo que me marcou bastante É diferenciado até hoje e sempre mata saudade, não, deixou muita saudade, né? Então assim, tem uma coisa muito boa, que é o jogo voltar, ter aquela nostalgia, a gente jogar Porque é sim um dos melhores jogos da história de RPG e tal Então assim, o lado ruim é que a gente viveu numa época que a gente da comunidade gamer é mais inteligente do que na época do Grand Chase Quando a gente era mais novo, a gente só queria jogar, jogar, a gente não dava importância para a empresa, de qual era a empresa Hoje não, hoje a comunidade gamer já está mais esperta, não fica assim, fica com medo atrás Lembrando que o Grand Chase é um jogo pent-win e tem muito hack, a gente sabe que no passado teve seus problemas de hack, pent-win e tal Mas, mas, tem um grande problema que se torna hoje ser pent-win Hoje, na nossa era de jogos, a gente abomina jogo pent-win Eu não tenho problema nenhum jogar jogo pent-win porque eu sempre joguei Mas existe galera que nem toca, nem baixa o jogo que é pent-win Ouviu? Eu falava pent-win e a galera não quer jogar mais Então assim, o Grand Chase tem que continuar sendo o que era mais mordenizado Como assim? Bom, não pode deixar tão pent-win igual era naquela época, senão o nego não vai jogar Os personagens que eu lembro, né, porque eu jogava, tinha personagens que você só pegava com cash E isso vai tornar o jogo ser mais pent-win, o cara vai lá pegar um boneco de, sei lá, não sei quantos reais Aí vai lá e quebra todo mundo, isso não é interessante Então, assim, eles tem que modernizar o Grand Chase Eu concordo que o time que está ganhando não se mexe Só que a gente vive numa época diferente de quando o Grand Chase era hype, né Então a galera não joga mais jogo pent-win, é difícil Então assim, a gente tem que modernizar o Grand Chase Fazer de uma maneira que seja legal pra todo mundo E a galera tá falando, ai, vai ter hack porque na Steam tem hack Bom, é muito mais difícil hack na Steam do que se fosse da Level Up E o jogo não, é da Level Up mais A Level Up era distribuidora, da COG mesmo, sempre foi da COG E a distribuidora vai ser a Steam Então eu creio, e vai ter legenda em português, vai ter a dublagem Eu acho que a dublagem não vai ser a mesma dublagem que a gente tinha antigamente Que a voz lá do malandro era do Goku, tinha de outros lá, né, que eu lembro Mas vai ter dublagem de legenda, isso é bom, mano, isso é bom Agora, tem que modernizar o Genshin, o Genshin não, o Grand Chase É o costume de falar de Genshin Impact É, tem que modernizar o Grand Chase Pra ser, porque assim, já pensou Todo mundo joga porque tem muita gente que não jogou Hoje essa geração que joga, mais nova Não jogou o Grand Chase, jogou o Grand Chase pirata Mas não tem a dimensão que foi o Grand Chase na época Então assim, não adianta eles fazerem um Grand Chase clássico Só pra agradar a gente, mas velho Foi marcante pra gente Senão, vai ficar uma coisa maçante Injoativo, né Eles tem que acrescentar outras coisas Talvez até personagens novos Novas quests Umas coisas mais modernas Senão todo mundo vai pra vala, mano Lembrando que o jogo é de PvE E PvP, tem um PvPzinho, tranquilão Mas o jogo é mais focado no PvE Dispenso comentário o jogo O jogo aí é um dos melhores jogos na história E com certeza vale a pena jogar E vou trazer bastante conteúdo do game Lembrando, galera Top Top, eu tô ansioso Mano, eu quero muito jogar isso aqui, cara Sabe quanto tempo eu não jogo o Grand Chase? Eu lembro que eu tomei um strike do Grand Chase Porque eu postei o vídeo pirata Só que na época eu não sabia que tava strike E isso me ferrou até hoje E, mano, eu quero muito jogar Mas eu quero muito que o jogo seja modernizado Deixa o que tá de legal no Grand Chase Mas moderniza algumas coisas Tira um pouquinho do Pentwin Eu sei que o Pentwin vai continuar É... no jogo, infelizmente Mas diminui isso, mano Diminui isso Então, galera, eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like Isso aqui foi um vídeo só pra notificar A chegada desse jogo novamente Agora, uma coisa que me preocupa A COG vai ter É o Sword Cut Spell E o Grand Chase O maior sucesso da COG foi o Grand Chase O Grand Chase morreu rápido Existe até hoje, mas morreu rápido Tem o Grand Chase mobile Que a galera joga bastante Que é uma renda interessante, né? Porque é mobile E vai ter esse Grand Chase classic Então, eles vão ter que fazer uma coisa diferente Senão vai se tornar massivo Na minha opinião Então, galera, eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!